Os Estados Unidos devolveram 25 antigüidades que tinham sido retiradas ilegalmente de Itália e foram encontradas em museus, leiloeiras e coleções particulares. Entre as peças estão um vaso etrusco, um sarcófago de mármore encontrado à venda numa galeria de Nova Iorque por 4 milhões e meio de dólares e frescos que terão sido roubados da cidade de Pompeia.